Responsável por intermediar o relacionamento da universidade com o mercado, a Inova Unicamp completou 15 anos de existência. Anterior à lei de inovação, o núcleo de inovação tecnológica foi considerado um projeto arrojado para a época, que sempre teve como parâmetro as melhores práticas de escritórios de transferência de tecnologia internacionais. A Inova é referência do ponto de vista de inovação e empreendedorismo no Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso. É impressionante como andando por aí sempre a gente é colocado como referência, quer dizer, é um grande orgulho hoje estar na liderança dessa agência e estar sobre esse alicerce que foi feito já há 15 anos numa agência de inovação que estava à frente do seu tempo e que vai continuar estando à frente do seu tempo. Participei 4 anos com a Inova, eu acho que com a gestão do Newton estou vendo que está melhorando, eu acho que está dando a continuidade do trabalho que foi feito por mim e por nós, da equipe. tem grandes passos para serem vencidos, eu acho, tem grandes pedras no caminho por causa da economia do Brasil, mas eu acredito muito no pessoal da equipe da Inova, tem tudo para crescer, não só nos indicadores de patentes, depositados, licenciamentos. A Inova só tem a prosperar, eu acho que as bases estão sóidas, acho que o desafio é sempre grande, essa questão de você fazer inovação no meio acadêmico não é trivial, é um assunto difícil, é importante, ele serve para ensinar até os nossos alunos, professores a patentear e fazer a transferência de tecnologia, fazer relação à Universidade de Empresa, ter uma relação maior com a sociedade e ela é uma parte da sociedade, da Universidade que pode dar uma contribuição adicional à pesquisa e ao ensino que já é feito. A Unicamp detém hoje um portfólio de 1.121 patentes ativas. Em 2017, a Universidade chegou a 100 contratos de licenciamento de tecnologia vigentes com empresas e a Agência de Inovação intermediou 25 negociações de convênios de pesquisa. Além disso, chega a 584 o número de empresas filhas da Unicamp cadastradas pela Inova. Em 15 anos, a Agência de Inovação da Unicamp se consolidou como um dos núcleos de inovação tecnológica mais estruturados do Brasil. Com bons resultados em propriedade intelectual, parcerias com empresas e incentivo ao empreendedorismo, a aposta para o futuro é o Parque Científico e Tecnológico da Universidade. Estamos cada vez evoluindo mais, crescendo mais, mais patentes, mais licenciamentos, mais atividades. Então, é tudo o que queremos. Então, é o momento de consolidar e crescer cada vez mais. É o momento de realmente festejar. Agora, temos que consolidar realmente o Parque Científico e Tecnológico da Unicamp e continuar ampliando as possibilidades para os nossos estudantes, para os nossos professores e trazendo essa cultura da inovação e empreendedorismo cada vez mais para a Universidade. Durante a celebração dos 15 anos da Agência de Inovação da Unicamp, foi realizado o Prêmio Inventores 2018, que premiou 190 profissionais relacionados à pesquisa e inovação dentro da Universidade, bem como duas unidades, pela sua colaboração à propriedade intelectual e à transferência de tecnologia. A unidade destaque na proteção à propriedade intelectual em 2018 é o Instituto de Biologia. Já a unidade destaque na transferência de tecnologias é a Faculdade de Engenharia Eléctrica e de Computação. Eu convido para receber os prêmios o professor João Marcos Trabasso Romano, diretor de Engenharia Eléctrica e o professor Marcelo Brocchi, diretor associado do IBI. Parabéns! Nessas horas a gente gosta de ser diretor porque está no fundo colhendo frutos que não são nossos, são dos nossos colegas, colegas de agora, colegas como eu comentei quando foi feito aquele número especial da revista. Nós temos dentre os colegas que fazem transferência de tecnologia, desde professores bastante sênios, inclusive alguns professores aposentados que são colaboradores, até professores contratados recentemente. A grande verdade é que a gente tem na faculdade um DNA de inovação mesmo. Muitos estudos que são realizados, são estudos que muitas vezes se iniciam com estudos básicos, de ciência básica, mas que acabam encontrando aplicação. E essa aplicação, quando ela é encontrada, é muito importante porque ela dá um retorno para a sociedade de todo o investimento que é feito numa instituição pública como é a Unicamp. São basicamente as células fundamentais de tudo que a gente está falando. E hoje, mais do que nunca, fica claro que a coexistência do que a gente chama de academia com as pessoas que trabalham com a criação de novas tecnologias, com novas coisas e patentes, não é que um precisa viver junto com o outro, e sim um acaba induzindo o outro. E nós temos que valorizar, porque eles são as pessoas que trazem essa mudança cultural e a gente vê cada vez mais aumentando o número dessas patentes, das pessoas que licenciam essas patentes. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL